Simplificar o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, na hora de comprar a casa própria. Para isso, a Caixa Econômica Federal anunciou mudanças que você vê agora na reportagem. As novas medidas para facilitar o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na compra de casas e apartamentos até R$ 225 mil já estão valendo. Uma das novidades é que a Caixa Econômica Federal deixa de exigir uma segunda avaliação depois que as obras do imóvel forem concluídas. Agora será necessária apenas a avaliação da construtora feita no início das obras. O excesso de avaliações encalicia o processo e retardava a aquisição. Então a gente resolveu facilitar se utilizando de uma avaliação já feita pela construtora. Então vai baratear o procedimento de aquisição e também vai acelerar a possibilidade do trabalhador acessar essa moradia própria. A Caixa ampliou ainda a lista dos documentos que podem comprovar que o imóvel é residencial. Além da matrícula do imóvel, o IPTU e o laudo de avaliação feito pelo banco, o trabalhador também poderá usar a convenção de condomínio. E quem estiver vivendo em um imóvel irregular vai ainda ter a possibilidade de usar o FGTS na hora de regularizar a situação. Eles poderão utilizar o saldo da sua conta vinculada para pagar o valor de aquisição, desde que no final dessa transação o imóvel fique em nome do titular da conta vinculada do FGTS.